Música Durante dois dias eu e o fotógrafo Wilton Júnior, nós percorremos o distrito de Xerém, na cidade de Duque de Caxias, aqui na Baixada Fluminense, perto do rio, cerca de 100 quilômetros. A cidade foi inundada depois de uma forte chuva, que aconteceu na madrugada de quarta para quinta-feira, e que choveu mais de 50% do previsto para todo mês. Ali é uma região em que as casas foram construídas de maneira irregular às margens do rio, e o que aconteceu foi uma tromba d'água muito forte, que devastou todas essas casas às margens dos rios. Cerca de 250 casas foram destruídas pela força das águas, e as águas se espalharam, tomaram as ruas da cidade, espalharam lama e entulhos por todos os pontos da cidade. Logo quando a gente chegou lá, por volta das 10 da manhã de quinta-feira, a gente encontrou um cenário de muita devastação, as pessoas estavam desoladas, porque essa foi uma tragédia que não acontecia há mais de 40 anos no distrito. Então as pessoas não imaginavam que aquilo pudesse acontecer com elas. As pessoas estavam tentando retirar as lamas de dentro de casa, que chegou à altura de um metro, dois, até dez metros em alguns pontos da cidade. E isso chocou muito aquelas pessoas que perderam um pouco o que elas tinham, a televisão, a geladeira, os móveis, as camas, enfim, tudo ficou muito destruído, e as pessoas não sabiam o que fazer, havia muita desinformação, as pessoas percorriam a cidade, as casas, em busca dos parentes, porque não havia telefone, não havia celular, nem energia elétrica. Então assim, era uma situação de muito desespero, que as pessoas tentavam se ajudar para minimizar os efeitos dessa chuva. A gente constatou também pela cidade que havia muito lixo, em todas as esquinas as pessoas depositavam seus lixos domésticos, porque há três meses não havia coleta de lixo na cidade. O antigo prefeito perdeu a eleição e rescindiu o contrato da coleta de lixo, e aquilo foi se acumulando e agravou ainda mais a situação da cidade, que espalhou pelas ruas um chorume, aquele extrato do lixo que fica, e aquilo foi espalhado pela cidade, é um mau cheiro muito forte também em alguns pontos. O que aconteceu na cabeceira do rio, na região chamada como pedreira e mantiqueira, foi que esses entulhos que a correnteza levou, formaram uma represa que impedia a vazão da água dos rios. Então, a água dos rios com muita força, ela acabou construindo tudo que estava ao redor. Então a gente viu casas que tiveram metade dos cômodos destruídos, muitos carros arrastados, alguns soterrados, carros que percorreram mais de 100, 200 metros arrastados pelas águas da chuva. Isso, assim, gerou uma comoção muito grande entre as pessoas, e Xerém tem uma característica muito forte, que as pessoas se conhecem e se ajudam muito, então elas formaram mutirões para se ajudar. Hoje, quando nós retornamos lá na sexta-feira, as pessoas estavam organizadas em mutirões para se ajudar. As mulheres estavam nas cozinhas das igrejas, organizando sopões e distribuindo comidas e donativos para os desabrigados. E os homens, eles estavam atuando na limpeza das ruas, com enxadas e vassouras, tirando as lamas das calçadas e dos bueiros, para tentar minimizar um pouco os estragos. Porque hoje ainda choveu durante toda a madrugada, chuva fina, mas a terra já está toda molhada, então nós desabamentos podem acontecer a qualquer momento. Mas a solidariedade das pessoas e a ajuda que uma dava às outras, eu não tenho, por exemplo, se um não tinha um colchão, cedia o vizinho, então gerou uma rede de comoção e de ajuda que permitiu que as pessoas minimamente sobrevivessem de ontem para hoje, até que os donativos oficiais, a ajuda da defesa civil chegasse no centro de abastecimento da cidade. Hoje foram distribuídos colchões, alimentos, medicamentos e uma série de material de primeiros socorros para essas pessoas que estavam desamparadas desde ontem, porque parte da cidade, do distrito de Xerém, ficou sem acesso. Havia dois acessos ao distrito de Café Torrado, um deles foi destruído pela força das águas e a comunidade ficou praticamente isolada. Foi nessa comunidade que o cantor Zeca Pagodinho atuou, ele abriu a casa dele para receber os desabrigados, fez um sopão também e é muito querido lá por essa ajuda que ele deu a essas pessoas. Hoje, quando a gente voltou, o sentimento era muito de desesperança, as pessoas queriam sair de lá, não sabiam o que ia acontecer, não tinham um retorno do Estado, do município, sobre o que aconteceria com suas casas, com seus pertences. Então, assim, ainda há muita desinformação, mas as pessoas vão se ajudando para tentar uma solução e para tentar tocar suas vidas aqui em 2013.